Música 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 Comida, meu Deus O macarrão, eu gosto do macarrão Estroganol que minha mãe fez hoje, mãe te ama Feijão com arroz, farofa E macarrinha moída, eu amo Música Uma comida, massa Macarrão Pizza Música 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 Com a família. Meu primeiro show. Acho que foi um momento em que eu dei um pouquinho de mim para as pessoas. E elas entenderam, então foi muito, muito, muito especial para mim. Foi o primeiro dia na minha casa nova com a minha família. O momento é esse agora. Eu vivo agora e esse aqui agora dá para o momento feliz. O momento, eu acho que é a última semana que eu tive em casa com a minha família. Foi tão bom, foi tão energizante que eu estou feliz. Esse é o meu último momento. E esse agora que estou vivendo? O próximo momento para a vida pode fazer muito melhor. Esse? Agora. O dia em que eu amava a arte e que eu vim para a tua vida. Foi um momento muito marcante. Estou transando. É um momento... É... É... O rock é a primeira vez com a minha cabeça com a minha família. Foi minha rap música. Eu fui. Daí para ficar separado. Eu sempre falo. Eu gosto muito... Tudo que você podia ser... Me toca profundamente. Eu acho que é música de momentos, eu estou ouvindo muito. Um sonho da nossa URB Bele perfume Veja margarita Tá parida É... Nossa, eu vou ser muito ruim nesse jogo Eu vou ser realmente muito ruim É... Quando eu não lhe dar a Léo O meu problema é se te ajude Tchau Tchau Tchau